Você com certeza já ouviu, né? Ou pela televisão, ou pelo rádio, ou pelos amigos, aquela frase Se beber, não dirija. Porque a conta, no final, sai mais cara. E a ressaca moral, nesta segunda-feira, é pior. Pior. Meu amigo, se você vai tomar umas e outras, dê preferência para o motorista da vez. Se você estiver sozinho, sai muito, mas muito mais barato você chamar um táxi. Se você chamar um motorista de aplicativo, você pedir uma carona, uma pessoa que não bebeu, é claro. Por que, seu Israel, estou dizendo isso? Porque um homem bêbado invadiu a preferencial, causou o acidente e foi preso na tarde deste domingo, lá no bairro Lapa. Ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas, Alfredo Neto. É, meu amigo Alfredo Neto, se você vai tomar uma e insistir em pegar o carro ou a motocicleta, sai caro, viu? É, Israel, o etanol está caro, dependendo do posto, mas dependendo do bar, a caninha está barata e sai caro, é claro. A fiança e também as multas de trânsito. Isso aconteceu no início da tarde deste domingo, ali na rua João Silva, cruzamento com a rua Iurides Chagas Cruz, no bairro Bom Jesus da Lapa. Uma mulher estava em uma moto pela rua Iurides Chagas Cruz, quando um condutor em um carro Honda Fit acabou invadindo a preferencial, fechando a mulher e causando um acidente. A polícia militar foi chamada e o condutor do carro desceu cambaleando do carro, segurando pelo veículo para não tropeçar. E em conversa com os policiais, os militares teriam sentido um forte odor etílico e perguntado se o homem teria bebido bebidas alcoólicas. Ele disse que só um pouquinho, mas não conseguiu fazer o teste do bafômetro devido ao nível de embriaguez. O homem recebeu voz de prisão pelo crime de... ...obriagado e também por dano, foi levado para a DEPAC, aonde foi arbitrado uma fiança e multas pertinentes às infrações de trânsito, que não são baratas... ...assim que for pago essa fiança. Já a vítima, que estava na moto, acabou precisando ligar para uma familiar e ir até o local para poder conduzir a moto, que não tinha sofrido avarias. Mas, durante a checagem, os policiais acabaram descobrindo que essa piloto da moto estava com a habilitação vencida desde março deste ano. O caso será investigado e conduzido pela primeira delegacia de Polícia Civil Israel. Tchau! Tchau!